Fala galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu trago aqui pra vocês um molho prático e fácil de fazer É o patê de ricota, que serve de base para os outros patês Legal aqui, agora você vai observar a textura dele, como que vai ficar O resultado final E lembrando sempre que é uma receita base Dá pra você tá fazendo patê de frango, de azeitona, de cebola, de salaminho Então agora é hora de temperar Quanto tá com a ajuda do meu filho Davi Luiz aqui Né Davi? Três colheres de chá de lemon pepper Esse tempero é um tempero completo Ele já vem com pimenta do reino, cebolinha, açafrão Muito saboroso, tá bom? Aí a gente vai colocar mais três colheres de maionese E uma caixinha de creme de leite Pra dar aquela cremosidade E bater no chucador até ficar homogêneo Não tem segredo, esse tempero aqui vocês vão usar ele como base Essa base pra outros patês, outros sabores, né? Aí você tá precisando fazer um patê de frango, um patê de azeitona, de salaminho Você vai tá utilizando essa base aqui e adicionando o sabor do patê, tá bom? Não tem segredo, logo em segredo você vai tá obtendo essa textura aqui Espero que vocês tenham gostado aí da ideia E a ásia, hein? O tempero aí, na salada boa, no salpicão também Ele vai fazer a diferença Galera, testa, experimenta pra vocês verem Olha a cremosidade desse molho E fresco, fica bem saboroso que você sente o sabor do alho Mas não aquela coisa muito picante Tem a acidez do maionese Mas a ricota dá aquela quebrada, tá bom? Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado E aguardem as próximas receitas Obrigado!